Acha que a Joana consegue mudar de pele como uma cobra? Claro. Explique-se. Eu, por exemplo, vou dar a minha ideia. Eu nunca vi o outro programa, ou melhor, eu vi o outro programa, sim, quando a Joana começou com as coisas com o Rui Pedro. Tive interesse em perceber o porquê da atitude do Rui Pedro. Eu, inclusive, cheguei a dizer e a comentar com o Michel que era uma pessoa que não sei até que ponto é que eu me iria dar bem num programa, porque eu acho que a Joana é um bocado traiçoeira. Não estou, e atenção daquilo que eu vou dizer. Primeiro, eu, quando falar relativamente às pessoas, eu não falo na sua personalidade lá fora ou aquilo que ela é. Eu tenho que falar enquanto jogadora, por isso a minha opinião é sempre enquanto jogadora. No dia que eu tiver que dizer que para mim é pessoal, eu assim o direi. Mas eu acho a Joana uma pessoa traiçoeira enquanto jogadora. Porquê? Porque a Joana é uma pessoa que é capaz de se dar bem com qualquer pessoa que está aqui e, se for preciso, chega domingo à gala e manda-nos uma tacada dos pés assim, sem mais nem menos. Que foi aquilo que eu cheguei a ver, por exemplo, com o Rui Pedro e com outros colegas. A mim nunca aconteceu, mas também se vier a acontecer já estou preparada para isso. Contudo, e apesar de eu sempre ter uma ideia formada relativamente à Joana, vim para aqui de coração aberto, mas obviamente que estou extremamente preparada para no dia que ela me quiser fazer uma vírgula. Joana, fica surpreendida. Não, porque claramente a Joana ficou afetada por aquele confessionário da gala, que na realidade eu já lhe tentei explicar, só que ela não aceitou a minha conversa e disse que não queria falar comigo. Agora, traiçoeira, traiçoeira eu não sou, porque se eu tiver que dar a minha opinião, ou seja, se tu me perguntasses o mesmo que o Big Brother me pergunta, eu respondia-te. Só que nas galas nós temos perguntas que nada têm a ver com o nosso dia-a-dia. Eu acho que tu és uma miúda extremamente inteligente, que sabe onde falar, onde agir, como agir, da forma que agir, e eu tenho uma ideia formada de ti, que no dia em que eu tiver que falar, vou falar, eu não sou nenhuma maluca e não vou falar as coisas só porque sim, ou porque no outro Big Brother fizeste, aconteceste, não sei o quê. Não vou falar. Eu é que já estou preparada para o dia em que me quiseres fazer uma vírgula, porque eu vejo-te como uma jogadora traiçoeira. Entendes? Contudo, não te estou a dizer que a tua personalidade, que a tua postura é traiçoeira, que tu és uma pessoa má, que tu és... Não digo isso. Agora, enquanto jogadora, é a minha opinião. Então, mas se tu dizes que eu faço isso com os outros, também o fazes? Que tu fazes isso com os outros? Sim, tu disseste que no dia-a-dia está tudo bem e quando chega às galas, falo. Que tu podes fazer comigo ou com qualquer um dos outros, se a tua ideia for para fazer. Tu és uma pessoa muito imprevisível. Nem eu, nem ninguém está à espera daquilo que tu vais fazer. Entendes? Não entendo porquê. Explique melhor o seu ponto de vista, Joana. Não ajudaria a Joana porque estava a confrontar-te com uma consequência à Joaninha, pareceu-me. Porque a Joana diz que eu, no dia-a-dia, não digo as coisas. E depois, quando chega à gala, digo as coisas como eu acho. Tu, por exemplo. Mas, acabaste de dizer que ias fazer exatamente o mesmo. Se não gostas disso em mim, se achas que eu sou traiçoeira, achas que não é traiçoeira. Não, não, eu estou já à espera. Por exemplo, eu contigo, eu vivo à defensiva. Porque no dia que tu me vires fazer uma vírgula, eu já sei o que é que eu vou fazer. Estás a perceber? Mas eu acho que não precisas de jogar à defensiva comigo. Eu não sou nenhum bicho de sete cabeças. Preciso, porque tu és uma pessoa, enquanto jogadora, tu não dás ponto sem nó. Tu és muito esperta. Enquanto jogadora, eu admiro a tua capacidade porque tu és capaz de fazer coisas que, por exemplo, eu não consigo. Tu consegues guardar para ti, tu consegues estudar a coisa para ti, para no momento certo, na hora certa, pau. O Hélder subscreve as palavras da Joaninha, é isto? Sim, eu estou a entender aqui a Joaninha.